Ah, uma coisa que as pessoas me perguntam aí, né? Pra que alinhar gráfico com o norte, se a gente pode usar gráfico com aquela bolinha branca e preta em cima e tudo mais, né? Aquilo ali não serviria justamente para eliminar a necessidade de alinhar um gráfico com o norte. Ó, sobre essa questão, o que nós podemos dizer é o seguinte. Quando Jean Lafoy, ele elaborou esse sistema de colocar um círculo preto, um círculo branco, não foi pensando em emissão não, ok? Aquilo foi idealizado para se criar um determinado campo, lembra que eu usei o termo emergência devido às formas? Foi para criar um estado onde essa forma conseguisse emerger, ok? Isso num estado mínimo, dentro de um estado potencial mínimo, né? Apenas para efeito de estudo. Sim, isso daí é uma questão técnica, talvez um pouco mais complicada, né? Mas é perfeitamente possível também de ser dominada. Você imagina o seguinte, você precisa estudar algo, Mas nem sempre você consegue ter o gráfico naquela posição específica, ele certinho, gráficos podem... Eles pesquisavam formas de 30, 40, 50 centímetros, 60, ok? Então, não raro, podia ser difícil manipular. Então, se usava um artifício como esse, para que você tivesse lá uma emergência mesmo, um potencial mínimo que permitisse um estudo. Nunca foi pensado realmente para emissão nisso, ok? Prontos oar do vídeo. Prontos o prônj mouse.